Nós temos muitos nabos a cozer numa panela Não temos sal nenhum, tu nem presunto, nem bitela Mirei calforjas, mirei calforjas Unhas mais largas, outras mais cortas Unhas de lhana, outras de estopa Os chocalhos rujam, rujam Os carneiros alhavam Enxegando o rio da Cuba, os carneiros volverão Mirei calforjas, mirei calforjas Umhas mais largas, outras mais cortas Unhas de lhana, outras de estopa Roubaram la malgarida por la ripa do telhado Cuidando que era teu sino que estava despindurado Mirei calforjas, mirei calforjas Umhas mais largas, outras mais cortas Umhas de lhana, outras de estopa O pandeiro está roto, se sale o aire Batalho, o remandico, o senhor alcaide E a tua ginela, eu me arrimei Vindo ao regidor e me retirei Ai, delicada, ó lindole Ai, delicada, ó lindole Ai, delicada, ó lindole Ai, delicada, ó lindole Ó lindole Ai, delicada, ó lindole Só o pandeiro se rompira Por alguma sugestura Mais de quatro sentida Mais de quatro sentida Desgraçada criatura Este é o pandeiro Este é o pandeiro Nito do teu rock Ei, que se lhe trago Para que lhe toque Só o pandeiro Só o pandeiro se rompira Por alguma sugestura Mais de quatro sentida Um desgraçada criatura Este é o pandeiro Nito do teu rock Ei, que se lhe trago Para que lhe toque Este é o pandeiro Nito do teu rock Ei, que se lhe trago Para que lhe toque Toque Por bailar, ó pingacho Dóra, ó murrial Por bailar, ó pingacho Dóra, ó murrial Baila-lo, baila-lo, picorcito Baila-lo, me adquira Baila-lo, baila-lo Baila-lo, baila-lo De lado, ó do outro Encostado E de delanteira Também de traseira Ora, sim Que te quero, morena Ora, sim Que te quero, xalada Por bailar, ó pingacho Dóra, ó me diz reis Baila-se de quatro E também de seis Baila-lo, baila-lo, picorcito Baila-lo Que te quero, um poquito Baila-lo, baila-lo De lado, ó do outro Encostado E de delanteira Também de traseira Ora, sim Que te quero, morena Ora, sim Que te quero, xalada Por bailar, ó pingacho Dóra, ó me diz reis Baila-se de quatro E também de seis Baila-lo, baila-lo, picorcito Baila-lo Que te quero, um poquito Baila-lo, baila-lo De lado, de alta e costado E de delanteira Também de traseira Ora, sim Que te quero, morena Ora, sim Que te quero, xalada Dada, da, 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 da E de delanteira